Boa noite a quem acompanha o Jornal do Diário, chegando agora com as informações do esporte, em específico falando de Inter SM, porque nesta sexta-feira o Alvi Rubro anunciou mais dois reforços visando a disputa da Divisão de Acesso 2021, que começa no próximo dia 15 de agosto. Vamos aos nomes, o volante Fabrício Lusa, ex-esportivo, e também o centroavante Cairon, jogador ex-Novo Hamburgo. Para quem acompanhou o último gauchão, o Cairon foi o camisa 9 titular do Novo Hamburgo, inclusive marcou o gol contra o Grêmio na Arena. Além desses dois jogadores, anteriormente o Inter SM havia confirmado outras nove contratações. Os zagueiros Léo Santos e Pedro Lima, o lateral direito Vinícius Bove, os volantes Eduardinho e também Jefferson Prio, os meias Rafael Mineiro e Rogerinho, além dos atacantes Dimitri e Lucas Santos. No total, então, são 11 jogadores já oficializados pela direção do Inter SM. A pré-temporada em preparação para a Divisão de Acesso deve começar no dia 15 de julho, mas a comissão técnica ainda tenta, junto à direção, antecipar um pouco esse prazo para ter mais alguns dias de pré-temporada visando a disputa da competição que ocorre no segundo semestre. Na próxima semana, o técnico Sananduva deve vir à cidade, deve vir à Santa Maria, para se reunir pessoalmente com o departamento de futebol do clube e também com a direção para alinhavar questões em preparação para a disputa, como eu já disse, dessa competição, onde o Inter SM, claro, luta já há alguns anos para tentar voltar à elite do futebol gaúcho. São essas, então, as informações do esporte.